E fala família, aqui quem fala com vocês é o Anísio do canal Steam Deck Brasil, trazendo para vocês um vídeo e hoje eu quero mostrar uma novidade, tivemos atualizações há dois dias atrás, eu ainda não tinha tido tempo e estou fazendo um vídeo hoje, mas eu peço já que você deixe aquele like, porque você vai aprender a fazer um menu, nesse vídeo eu vou ensinar um menu simples que você pode usar para tudo e aqui nesse game que é o Cyberpunk 2077, né, o 2077, você vai poder colocar uma troca de armas mais rápida e vamos lá, eu vou mostrar aqui na prática, primeira coisa vai ser a gente apertar o botão Steam, vim aqui na configuração de controles, controle setting, e aí você vai clicar para vir em editar o layout, beleza, em editar o layout, você vai, no meu caso aqui, eu vou até o trackpad, eu vou criar um novo aqui, né, é, deixa eu tirar esse daqui, você vai clicar aqui em, touch menu, deixa eu sintonizar aqui a imagem, pronto, você vai clicar aqui um touch menu ou um radio, você escolhe o tipo de menu que você quer, todos eles vão funcionar muito parecidos, para mostrar o nosso brilho está complicado agora, mas aqui, vamos lá, vamos usar um radio menu, vou por esse aqui, eu já tenho um criado armas que eu criei para poder testar, eu vou chamar esse aqui de armas, Cyberpunk, vou botar só Armas Cyber Cyber Deixa eu botar aqui pra vocês verem, Armas Cyber Agora eu vou apertar aqui, 2, pronto, criado E agora você vai entrar aqui no símbolo de configuração Beleza? E aqui no Radio Menu você vai clicar aqui pra adicionar comando Nesse caso aqui a gente sabe que as armas do Cyberpunk trocam com os números em cima Então eu vou botar lá 1, vou clicar aqui de novo pra adicionar mais 1 Vou botar o 2, vou clicar pra adicionar mais 1 Vou pôr o 4 E vou adicionar mais 1, vou pôr o 3, fora de ordem Por que eu pus fora de ordem? Porque aqui você pode mudar, você pode trocar Então aqui eu venho aqui, coloco no lugar pra vocês verem como pode ser trocada a ordem E pronto, já fiz aqui o meu menu Beleza? Agora eu vou sair com B Sair E sair Ok Voltei pro jogo Agora no jogo, aqui vai responder como esse Radio Menu Se eu pôr aqui e deslizo pra cima, ele troca pra arma Se eu coloco, por exemplo, do centro, ele vai pra outra arma Se tiver outra arma Olha lá, pra mão Pra outra arma Mão Arma Mão Então quanto mais armas você tiver colocado No caso do Cyberpunk Você tem 3 armas que você pode colocar mais a mão Então você vai ter como fazer essa troca direto aqui por esse Radio Menu E ele pode ser aproveitado em outros games Se você tiver abrindo um outro jogo Você vai lá em Ctrl SETI Vai ver que lá embaixo em Virtual Menu Eu já tenho criado 2 Eu posso puxar esses Virtual Minus em qualquer jogo Como é que faz isso? Deixa eu fechar aqui o Cyberpunk As vezes você tem um jogo que o estilo de controle é similar Tipo Doom E outros que tem várias armas no número No teclado de computador Ok E aí eu vou pegar um joguinho aqui mais leve Que eu não quero que demore muito pra gente abrir Mas eu vou pegar aqui um Deixa eu ver aqui Um Diablo 2 Vamos carregar aqui o Diablo 2 Estou usando o Reshade E a imagem fica muito mais bonita Eu já falei isso em vários vídeos Depois se vocês quiserem um tutorial de como usa o Reshade Deixa aí nos comentários Que eu trago a explicação pra vocês aí Pronto, o jogo já abriu Eu vou pegar aqui Vou vir aqui em Ctrl SETI Vou lá em Ctrl SETI E vou editar o layout Beleza? E agora aqui em Trackpads Eu posso vir aqui E já pegar E já pegar Cadê? Vamos lá Video menu E aí Não, isso Eu pensei que dava pra importar Mas parece que a Valve não teve interesse nisso não Eu tinha lido que a importação funcionaria Mas ok, né? A mesma coisa Eu vou voltar aqui E vou fazer Vou colocar aqui Mais um pra mim Radio menu Diablo Então cada Radio menu Ou menu virtual que você criar Só serve pra aquele jogo Infelizmente Ok E agora a gente vai lá na engrenagem Clica aqui em adicionar comando E a mesma coisa Ele Eu lembro que o Diablo Você usava as skills Em cima, né? Então se você quiser usar as skills Dessa maneira Você vai ter essa opção Vamos lá Voltei aqui No Diablo E Play Encostou aqui Ele já mostra o Radio menu E Aqui Vamos lá Um Dois Isso aqui ele vai Provavelmente Seria habilitando As skills Dele E a utilização É essa aqui mesmo Aí Ele usou aqui A utilização é de acordo com o game Então games que você troca de arma Você tem como fazer esse menu E principalmente pra quem quer jogar Mafia Que é um jogo gratuito na Steam É o Mafia 1 E tem muito A coisa do teclado Que usa letras F G P Você pode pôr tudo nesse Radio menu aqui E utilizar no game como Mafia Por exemplo Pra poder tornar ele jogável E valeu Deixa aí os comentários O que é que você achou do vídeo O que é que esse menu vai ajudar vocês Tamo junto aí E até o próximo vídeo família Lembra de deixar aquele like E até o próximo vídeo